Passeou em campo hoje, parecia um jogo treino. A gente pode perceber um Noé mais à vontade na Seleção de Laje. Pela primeira vez vestindo a camisa da Seleção de Laje, autor de dois gols, regeu da maneira que você gostou. Ou seja, da maneira que você sabe fazer, que é botar a bola para rodar. Verdade, a Seleção de Laje é uma seleção muito boa, vários jogadores de qualidade. Aí fica fácil a gente ver e complementar o que já tem na Seleção. É qualidade, time que chega, foi um dos grandes fatores para eu vir para a Seleção de Laje. E a gente espera que no decorrer da competição a gente possa aprimorar mais a parte física, o entrosamento dentro de campo, que a gente vai chegar longe nesse intervalo. Jogar ao lado do Jorge, veterano do Jorge, no qual ali como zagueiro, e também praticamente um treinador dentro de campo. Verdade, o Jorge é uma grande pessoa, onde ele organiza o time atrás, fora, ele sempre está ajudando a gente. A gente faz questão de estar sempre escutando os conselhos dele, que sabemos que é em prol do grupo. Primeiro a falta. Falta ali, o Jorge disse, olha, eu vou cobrar essa falta. Aí você chamou a responsabilidade, deixa que eu estou mais à vontade. O goleiro da equipe de Santos Inês colocou a barreira, e quando ficou atrás da barreira, você disse, vou fazer cabelo e barba hoje. Mais ou menos isso, o Jorge teve uma falta do meu lado, ele bateu, ele falou, olha parceiro, a gente aqui não tem briga, a gente é acostumado, quando tem falta, não errar duas vezes, ou eu ou você, vai ser gol, e graças a Deus eu pude ser feliz ali e arrematar no gol. Primeiro gol de cabeça pela seleção de laje, depois fechando com um gol de falta. É verdade, é difícil fazer gol de cabeça, é um por ano, mas estou mantendo a média, né? Graças a Deus eu pude ser feliz ali num belo cruzamento de Davi, que bateu muito bem na bola, e eu pude ser feliz ali na infiltração e fazendo o primeiro gol para ajudar a seleção de laje. Conjetado como o melhor jogador da partida, a sua avaliação em relação à partida, e também ao jogador Noé, que seja bem-vindo, um bem-vindo com dois gols. Em relação à melhor partida, acho que não, acho que foi um trabalho de todo mundo ali, junto ali, coletivo, que as jogadas surgiram, e a gente pôde finalizar, a gente pôde primeiro gol esse Kevin, para Davi, Davi para a área fazendo, foi uma jogada coletiva, a mesma coisa o segundo gol de falta, foi a jogada trabalhada de Abademi, o Willian, sofreu a falta na arrancada dele, fui feliz em finalizar fazendo os dois gols da seleção, mas sabemos que sozinho a gente não faz nada, se não tiver a retaguarda boa, goleiro bom, a comissão técnica, todo mundo está de parabéns, aí só tem a acrescentar.